E aqui também, que a polícia prendeu ontem mais uma pessoa, infelizmente por tráfico de drogas, ali no centro da cidade. Dessa vez o homem foi preso, foi apreendido inclusive uma grande quantidade de drogas e de dinheiro. O Kilsson Johnny foi conferir aí essa história pra gente. Policiais militares do 1º Batalhão em patrulhamento pela região do centro de Teresina avistaram este homem consumindo e também vendendo entorpecentes. Haja vista que é, na verdade, uma grande quantidade de dinheiro e também maconha, crack, cachimbo, celular roubado e outros acessórios. Comandante, informação de que os senhores estão realmente para saturar essa área do centro de Teresina, do consumo e também tráfico de drogas. É, com determinação do nosso comandante, o coronel Moreira Filho, nos determinou que a gente apertasse o centro. Porque tem muito vendedor de drogas, consumidor, e a prova tá aí. Mais uma vez conseguimos tirar um elemento nessa quantidade de drogas, nessa quantidade de dinheiro trocado. Segundo informações dele, é o usuário, que é só pra ele usar. E a prova tá aí. É, pra usar, mas a gente nota que uma grande quantidade de dinheiro e também de entorpecentes, né? É, pela quantidade de dinheiro trocado, já observa que faz parte de tráfico. Muita droga, muito dinheiro trocado, segundo a própria pessoa diz que tem mais de mil reais aí, entendeu? E trocado com moedas e... Sem falar do horário, né? Já é madrugada. Isso. Estamos na madrugada já de quinta-feira. Isso. E, portanto, o local onde ele estava, os senhores verificaram que muitas pessoas estavam parando pra comprar. É, aliás, uns pontos que é característico de pessoas de moto, de bicicleta, até os usuários que moram na rua, é acostumado a comprar na mão deles, desse tipo de gente que já vendemos no centro. É, qual o perfil desse rapaz? Já foi preso outra vez? Não, comigo é a primeira vez. Mas ele chegou a relatar... Não, nós não entramos com detalhes. Se ele já foi preso alguma vez, algum dia, não entra em detalhes, não. Certo. Certo aqui é pra realmente limpar essa região do centro. É, a determinação e a ordem do nosso comandante e o DGO, o comandante-geral, é que se alimpe não só o centro, mas toda a Terezinha, todo o Piauí. Tá certo, então. Tá aí, comandante? Obrigado. Tá aí, portanto, aqui, olha só. Dinheiro trocado, maconha, crack, cachimbo, celular roubado, tudo. Agora ele vai ter que prestar conta com o delegado de plantão na central de flagrantes. Dinheirinho trocado, né? Olha esses bolos de dinheiro, assim, meu Deus do céu. Ave Maria.